Um momento interessante para a besta encarnada Brock Lesnar conseguir fazer cash-in seria repetir o que o Seth Rollins havia feito com o mesmo na WrestleMania 31 no ano de 2015. Pra quem não se lembra, Seth Rollins era o Mr. Money The Bank e acabou utilizando seu contrato no evento principal da WrestleMania 31 durante o combate de Brock Lesnar contra Roman Reigns pelo título mundial, inclusive era o único título principal na época. Ele fez o cash-in no meio do combate e aí ele até tentou finalizar o Brock Lesnar, mas acabou se dando mal. Quem acabou ajudando ele, entre aspas, foi o Roman Reigns, que tinha acertado o espírito do Brock Lesnar. E aí o Seth Rollins só precisou apenas fazer o Corpstone, seu finalizador da época e de agora, em cima do Roman Reigns e conquistar o título mundial vencido naquele combate. Porque ele transformou o combate em combate triplo, sendo assim não precisava finalizar exatamente o Brock Lesnar pra pegar o cinturão. Então, talvez, se o Brock Lesnar for utilizar essa pasta no campeão universal, no caso o Seth Rollins, seria interessante se ele se vingasse, se ele fizesse da mesma maneira. Em algum show como, por exemplo, a WrestleMania do ano que vem, ou quem sabe o SummerSlam, já pra não ficar tão igualzinho, tão repetitivo. Poderia ser o SummerSlam, que também aí é pra muitos considerado uma espécie de WrestleMania. Enfim, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não se sabe como foi o casting dele, né? Porque vai ter um show do Raw aí, e ele vai decidir em quem ele quer utilizar. Então, isso aqui são só alternativas de casting que ele poderia fazer. Talvez ele já tenha até feito, ou talvez ele vá agendar, o que seria ruim. Mas eu tô colocando aqui alternativas que poderiam deixar mais interessante o casting do Brock Lesnar, já que ele é um Mr. Money the Bank, que eu não queria que fosse, mas não tem como voltar mais atrás. Então, que seja bem feito o casting dele, pelo menos, pra termos algo bem construído. Então, acho que uma das opções seria fazer isso, então. Seria fazer uma vingança no que o Seth Rollins fez com ele há anos atrás. E aí, outra opção que poderia deixar um casting bem interessante, em termos de storyline, seria fazer ali um casting do Kofi Kingston a qualquer momento. Por quê? Porque eu já comentei isso com vocês. Talvez, um momento assim, muito marcante pra nós fãs da WWE, seja ver o Kofi Kingston perder esse título mundial. Porque ele demorou muito tempo pra conseguir uma chance, pra conquistar a forma como foi toda emocionante. E aí, então, quando ele perder, vai ser algo bem melancólico, sabe? Tipo, putz, e agora? Quando que isso vai acontecer de novo? Vai ser difícil. Então, imagine só se isso acontecesse ainda com um cara tão odiado como é o Brock Lesnar, fazendo essa função. Tipo, o pessoal ia ficar triste e ia ficar bravo ao mesmo tempo. E isso combina pra storyline. Isso ia ficar marcado pra sempre. Tipo, quando eu quebro a Streak da Undertaker. Tipo, quando o John Cena foi derrotado por ele, embora muita gente rodeia o John Cena e gostou daquilo. Então, acho que seria mais um momento aí pro currículo do Brock Lesnar. O Brock Lesnar acabar com esse reinado do Kofi Kingston, que está sendo, na verdade, uma espécie de sonho. Ele acabar com esse sonho e transformar em pesadelo. Então, seria um ato bem covarde, sabe? O Kofi Kingston, depois de um combate, todo regaçado, todo acabado. Vem o Brock Lesnar, usa a maleta e vai lá e se torna campeão. E se isso já não aconteceu, já que esse vídeo vai sair depois dos jogos do Roy do SmackDown. Será que eu vou adivinhar algum desses? Enfim, tomara que sim. Mas, aí é que está, né? Uma das opções, pra mim, seria essa. O Brock Lesnar, então, utilizar essa pasta aí em cima do Kofi Kingston e acabar com esse sonho dele. Eu não gostaria porque é o Brock Lesnar. Mas, em termos de storyline, a gente não pode negar. A gente não pode ser clubista, que seria algo bem feito. E, aí, outro momento de cash-in que poderia dar certo pro Brock Lesnar seria mais pra frente, sabe? Quando o Roman Reigns, por exemplo, conquistasse o título mundial da WWE. Acho que também seria um momento, assim, interessante por causa da rivalidade deles, né? A gente sabe muito bem aí que o Brock Lesnar e o Roman Reigns são rivais aí desde 2015. Já são quatro anos já nisso. Ora um ganha, ora outro ganha. Então, seria interessante também se quando, justamente, o Roman Reigns volta a conquistar um título mundial, veio o Brock Lesnar, a nova pedra no sapato, quer dizer, a antiga pedra no sapato, novamente aparecendo e atrapalhando os planos do Roman Reigns ali, tirando o título mundial dele. E, claro, aí começaria novamente uma feia dos dois, onde o Roman Reigns depois poderia vencer definitivamente o Brock Lesnar. Dessa vez, limpo, né? Porque a vez que ele venceu lá, acabou tendo aquela ajuda, entre aspas, do Braun Strowman. Ok, eu não tô dizendo que ele não venceria o Lesnar se não fosse a ajuda do Strowman. Mas, naquele dia, ele venceu por causa disso. Então, poderia ter um pra acabar as dúvidas, sabe? Pra ele definitivamente botar o Brock Lesnar no cemitério, acabar de vez, ah, com esse sabista encarnada, chega, acabou, já era, adeus. Até porque ninguém, até hoje, venceu o Brock Lesnar limpo da nova geração. Quem conseguiu fazer isso foi o Triple H, foi o Gold, mas sempre a antiga geração. A nova geração, ninguém. O Seth Rollins venceu, mas precisou roubar. E o Roman Reigns venceu também, teve aquela pitadinha de ajuda lá do Braun Strowman. Então, eu acho que também seria ali um começo de field. Então, por isso, o caching do Roman Reigns poderia ser interessante, apenas por isso também. Eu tô tentando pegar algumas coisas aqui que poderiam deixar o caching do Brock Lesnar menos pior, mas não é muito fácil, não. E pra encerrar, outra opção envolvendo o título universal, né? Já que, talvez, ele não faça caching no Seth Rollins, ele poderia fazer o caching do título universal quando outro cara vencesse. E esse outro cara, eu diria que poderia ser o AJ Styles. Por que o AJ Styles? Qual o sentido de ele fazer caching no AJ Styles? Apenas pra voltar uma field dos dois. Porque muitos se lembram daquele combate que eles tiveram em 2017, que foi realmente um ótimo combate. Eu acho que, dos últimos combates do Brock Lesnar, foi o melhor. Teve alguns bons aí, mas eu acho que esse foi o melhor mesmo. O do Brock Lesnar contra o AJ Styles em 2017, nos Farber Cities. Que era campeão universal contra campeão mundial. E desde então, muita gente queria ver uma revanche, queria ver uma rivalidade, uma field. E poderia rolar através disso. O Lesnar fazendo o caching, ganhando o AJ Styles no título universal. E a partir daí, começar uma field dos dois. Ser o motivo da field dos dois se iniciar. Claro que tem muitas outras formas de fazer os dois iniciarem uma field. Mas como não tem tanta opção de caching pra ele, ele resolveu colocar isso, sabe? Ah, o motivo da field dos dois voltar foi um caching do AJ Styles. O AJ Styles, sei lá, ganha do Seth Rollins em algum momento. E aí, com isso, depois o Brock Lesnar faz caching nele. E vira uma rivalidade ali com os três e depois com os dois ali. O Lesnar e o AJ Styles, o fenomenal, pra render outros bons combates aí. Seria, talvez, interessante ver isso também. Então, só por isso também. É os quatro motivos, as quatro maneiras que eu pensei. Vocês também podem deixar outras ideias aí nos comentários. Vocês que pensaram em algumas coisas também legais de fazer caching no Lesnar. Eu não penso muito, sabe? Eu pensei nessas quatro. Nem gostei de todas elas, mas acho que seria menos pior se fosse dessa maneira. Porque, sinceramente, o Lesnar teve sido o Buddy the Bank. Não faz o menor sentido, mas fazer o quê? É como eu disse lá atrás, né? Agora já foi. Agora não tem como mais isso ser apagado. Então, que faça pelo menos um caching decente. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!